E aí, pessoal, mano, beleza? Aqui quem fala é o Curtinho aqui e, rapaziada, mano, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um novo evento que tá pra vir pra gente, rapaziada, vou falar a data, vou comentar sobre esse evento e também vou tá mostrando o trailer pra vocês, cara. Eu tô muito ansioso porque é simplesmente o evento da Copa do Mundo, rapaziada. Eu tenho várias notícias aqui pra passar pra vocês, terem uma noção de como talvez pode estar sendo esse evento, rapaziada. Vai acontecer uma live amanhã nas plataformas oficiais do FIFA Mobile, onde a gente vai saber mais um pouco sobre esse possível evento da Copa do Mundo que já tem dia pra estar lançando no FIFA Mobile, beleza, rapaziada? Então já deixa seu like, mano, que me ajuda bastante, rapaziada. Verifica aí se você deixou o like. Se você for novo no canal, mano, se sentar muito bem-vindo, já se inscreve aí porque aqui tem vídeo de FIFA Mobile todo o santo dia, beleza, rapaziada? Depois que você fez tudo isso, bora ver lá com vocês o trailer da Copa do Mundo. Então tá aparecendo pra vocês e dá uma olhada nisso aí. Vamos lá, rapaziada, reagir junto com vocês a esse trailer aqui da Copa do Mundo, velho. Olha isso aqui. Nova temática, né, que a gente vai ter dentro do jogo. Muito interessante. Tudo sobre a Copa. Escolher algumas seleções pra um torneiozinho que vai ter, tá, rapaziada? Provavelmente a gente vai jogar contra a própria máquina, se eu não me engano, né? E olha isso, mano. A gente pode ser campeão da Copa do Mundo, rapaziada. Seja um campeão. Que da hora, mano. Já tô muito ansioso pra isso, velho. Trazer a Copa pra gente, né? Vou tá escolhendo o Brasil sem dúvidas. E é isso, rapaziada. Tá chegando coisa boa. Depois da gente ter reagido a esse trailer, rapaziada, da Copa do Mundo chegando pra gente, agora, manos, vamos aqui falar um pouco sobre como tá vindo esse evento pro nosso FIFA Mobile. Eu tenho aqui algumas imagens, também tenho ali alguns textos que a própria EA oficialmente postou pra gente ter uma noção de como vai vir esse evento, beleza? Então, bora lá pras prints que eu tirei e mostrar pra vocês. Beleza, rapaziada? Tamo aqui, mano. Olha isso aqui. Já começamos com um post assim, ó. Torneio da Copa do Mundo da FIFA 2022. Cara, coisa linda demais, ó. Bem-vindo ao mergulho profundo do torneio da Copa do Mundo FIFA 2022. O modo torneio estará disponível na próxima atualização de meio de temporada. Esse meio de temporada que a gente falou há um tempo atrás, né, rapaziada? Tem até vídeo no canal sobre, né? Aqui você encontrará tudo o que precisa saber sobre este novo modo de jogo. Prepare-se com antecedência e prepare-se para levar o seu time à glória, meu amigo. Coisa linda demais, rapaziada. Já fica até aquela ansiedade batendo no peito, hein, rapaziada? Todo mundo levando o nosso Brasilzão à glória, né? Depois temos aqui um pouco sobre a visão global, onde fala sobre 32 seleções que foram qualificadas. Também 15 seleções nacionais que não foram qualificadas. Tem aí sobre os uniformes, escudos das seleções, a bola da partida. Mano, vai ter muita coisa nova, tá, rapaziada? Tendo também estádios autênticos da Copa do Mundo, cara. Que loucura. Comentários personalizados, tá, rapaziada? Para a atmosfera do jogo mais imersiva. Temos também interface de usuário, onde vai ter um pacote de transmissão do torneio. Está bem interessante para você mergulhar ainda mais na ação, rapaziada. Que loucura, hein? Visão bem interessante. Aí depois temos equipes nacionais. Depois de você selecionar a sua dificuldade, tá, rapaziada? Que teremos aí para você selecionar a dificuldade que você queira. Você pode estar selecionando a nação que você quer levar à vitória. A escolha de uma das 15 nações adicionadas, substituiria uma das 32. Ou seja, vai ter as 32 que já foram classificadas, tá, rapaziada? E também vai ter mais 15 que você pode escolher se você quiser utilizar, beleza? Aí tem ali, ó. Classificação por estrelas mostra o over de sua nação. Equipes com classificações de estrelas mais altas terão jogadores de over mais altos e melhores estatísticas, cara. Então, Brasilzão ali, a gente já vê que tem 5 estrelas, meu amigo. Então, não perca tempo. Escolhe o nosso Brasilzão que você consegue se dar bem, hein, rapaziada? Coisa boa, hein? Vindo aqui mais ao lado, né? Temos aqui de você selecionar a sua equipe. Pressou no botão visão geral da equipe, né? No canto inferior. Inferior esquerdo. Estou até perdendo um pouco. Para você ver a escalação, rapaziada. Tem até como você ver a escalação da sua seleção, rapaziada. É bem interessante, né? Essa notícia. Aí a gente vê aqui um pouco sobre a dificuldade. O torneio, né? Tem 6 tipos de configuração de dificuldade, né, rapaziada? Onde a gente consegue ver ali, ó, o beginner. Eu acho que é assim a pronúncia, né? Que seria o mais fácil. O amador, semiprofissional. O profissional, o world class e o legendary, rapaziada. Que que é isso, hein? Vai ter bastante dificuldade esse legendary. Provavelmente muita gente vai passar raiva com isso. Mas vamos só esperar para a gente ver como que vai ser, né, cara? Nossa senhora. Mas provavelmente quanto maior a dificuldade vai ser também maior a recompensa, tá, rapaziada? Então isso você já bota em mente aí que você tem que treinar bastante para tentar conseguir na maior dificuldade que é o legendary, né, rapaziada? Vamos vir aqui mais ao lado. Temos aqui um pouco sobre o torneio, tá? O time que você selecionou, né, você vai ter ali a sua escalação ideal, selecionou a dificuldade, aí é a hora de começar o torneio, né? Antes do torneio você terá a chance de revisar o sorteio da fase de grupos. Terá até sorteio de fase de grupos, rapaziada. Que loucura, hein? Mas você pode embaralhar o sorteio até três vezes se desejar. Nenhum dos grupos se adequaram ao seu time. Você pode reverter o sorteio pressionando o botão padrão, rapaziada. Isso aqui é mais sobre você aí poder, talvez, querer cair com uma seleção fraca ou algo do tipo, né, rapaziada? Para você, talvez, ter uma vantagem e falar sobre os sorteios, né? Então interessante aí, explicando um pouco de como vai funcionar a dinâmica, né? Muito top, rapaziada. Depois temos ali mais algumas informações, né? Onde você pode pressionar para avançar e ir para central. No caso, isso aqui é sobre a fase de grupo, né, rapaziada? Onde a gente acabou de ver que você pode estar fazendo os sorteios, né? Quando estiver tudo pronto, vai estar dando meio que um tutorial, né? Para você conseguir jogar a sua primeira partida, né? Você só vai conseguir jogar quando for para essa aba, aonde vai começar o mata-mata, tá, rapaziada? Infelizmente, o nosso queridíssimo fase de grupos, provavelmente, vocês não vão jogar. Você pode jogar até três vezes por semana o campeonato do FIFA World Cup, tá, rapaziada? Com capacidade de usar FIFA Points para mais oportunidades. Mas quem é free, provavelmente, não vai querer gastar FIFA Points nisso aqui. Isso se você gastar e acabar não ganhando. Então é um pouco perigoso, se for pensar por esse quesito. Então, só podemos jogar três vezes por semana, tá, rapaziada? Esse torneiozinho aqui. Mas se você tiver FIFA Points, né? Você pode estar gastando um pouco mais e estar conseguindo jogar mais, né? Também temos aqui um pouco sobre as recompensas, tá, rapaziada? Você vai ganhar recompensa com base no seu progresso e no torneio. E na dificuldade também escolhida, né, rapaziada? Como a gente pode ver aqui, ó. Se você for campeão na dificuldade mais fácil, você vai ganhar 32 tokens de alguma coisa que eu não sei o que é. A gente ainda não tem notícia do que é, mas provavelmente vai aumentando muito mais, né? Com o passar das dificuldades, tá, rapaziada? Isso aqui, 32 se você for campeão. Se você chegar na final, 24. Se você chegar na semifinal, 16. E assim vai, tá, rapaziada? Entre todas as estatísticas que você pode chegar nesse evento. E se você for maior a dificuldade, maior vai ser o prêmio, né? Assim que o evento ao vivo começar em 17 de novembro, a gente já tem a data aqui, ó. 17 de novembro e diante que vai começar esse evento ao vivo aqui. Você poderá ganhar jogadores especiais da Copa do Mundo por vencer o torneio, rapaziada. Você pode estar conseguindo jogadores aí que poucas pessoas podem acabar tendo, tá, por apenas ter vencido o torneio. Então vai ser interessante esse torneio porque vai render esses tokens e possivelmente, né, dia 17 em diante vai começar a render jogadores, rapaziada. Eu espero que sejam jogadores interessantes pra gente colocar em nosso time, hein? Ó, e a gente pode adicionar nos nossos times, né, o Ultimate Team, que no caso seria o time normal, né? E depois a gente tem aqui falando sobre o overall vivo, que é uma coisa que, tipo assim, vamos dar uma lida aqui com vocês, que eu não prestei atenção nisso aqui, ó. O overall vivo é um recurso em que o overall dos jogadores básicos podem obter um aumento no over e nas estatísticas. Ou seja, mano, agora que eu lembrei, isso aqui vai depender dos jogadores da vida real, velho. É simplesmente um overall vivo, ó. O que é isso? Vou dar uma suposição pra vocês. Se o Neymar for bom em um jogo da Copa, o overall dele aumenta. Se ele for ruim o desempenho, o overall dele cai, mano. Que da hora essa interação com a Copa do Mundo da vida real, hein, rapaziada? Ó, vocês podem ver aqui, ó. Com base em performances da vida real, cara. O jogador, tendo uma equipe vencedora, receberá mais um ponto, né? E em todas as estatísticas, para cada vitória, será mais um ponto. Cara, que interessante isso aqui, hein, rapaziada? O jogador da partida também receberá mais um ponto adicional em seu GER e estatísticas, rapaziada. Muito interessante, ó. Escolha da comunidade. Poderá haver oportunidades nas mídias sociais para determinar aumento de overall estatística para jogadores favoritos dos fãs, rapaziada. Que que é isso, hein? Caraca, rapaziada. Até os fãs vão poder escolher um jogador que eles vão querer aumentar, hein? Neymarzinho na veia, rapaziada. Bora botar no Neymar, hein? Também temos aqui, ó. Este é o fim do modo torneio, né, rapaziada? Acabamos falando para vocês aqui um pouco sobre o modo torneio, que chega ao FIFA Mobile em 8 de novembro de 2022, rapaziada. Ou seja, o evento do FIFA Mobile foi confirmado para chegar dia 8 de novembro, rapaziada. Já confirmado aqui com vocês. Inclusive, vou estar mostrando um post para vocês, né, rapaziada? Muito interessante. A Copa do Mundo falta menos de uma semana para chegar para a gente. E tem até aqui uma mensaginha, ó. Nos vemos em campo, rapaziada. Cara, eu já estou bastante ansioso. Promete ser um dos melhores eventos do nosso FIFA, rapaziada. Show de bola. Curti bastante a dinâmica. Queria que vocês deixassem nos comentários se vocês curtiram ou não a dinâmica desse novo evento que está chegando para a gente, que é a Copa do Mundo. Como vocês podem ver aqui, ó. Tweet da EA. Acabei não tendo ali como tirar print, né? Mas como vocês podem ver, acabei tirando print errado no caso, né? O World Cup está chegando ao FIFA Mobile em 8 de novembro. Selecione sua nação, né, rapaziada? Jogue o torneio para trazer a Copa do Mundo da FIFA para casa, velho. Que que é isso? Aí tem o trailer que a gente reagiu junto com vocês, né? Ao lado aqui também temos algumas coisas que o Lucas falou para a gente, tá, rapaziada? No caso, o modo single player chega ali dia 17 de novembro e falando aqui para a gente, né? E tem também algumas conclusões que a gente consegue tirar sobre o modo, tá, rapaziada? Que simula a Copa, mas quem for manjador vai saber que já é índice sobre um evento, rapaziada. O que que é isso, hein? Deixa nos comentários você que é um manjador de FIFA Mobile. Que índice será de um evento que vai aparecer, hein, rapaziada? Deixa nos comentários que é bem interessante. Mas é isso, mano. Espero que vocês tenham curtido a notícia que eu curti bastante. Daqui uma semana a gente tem Copa do Mundo no FIFA Mobile, rapaziada. Coisa linda demais. Deixa nos comentários a sua opinião sobre isso. Eu ia fazer um time da França como vocês tinham votado naquela enquete, mas, mano, agora chegando a Copa, vamos dar uma amenizada nisso aí, velho. Que que é isso? Podemos trazer muito conteúdo sobre a Copa com essas coisas aqui, cara. Deve fazer muita coisa da hora, rapaziada. Então é isso, velho. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se vocês curtiram, já sabe. Deixa aquele likezão que me ajuda bastante. Se você for no canal, se sinta muito bem-vindo. Já se inscreve aí. É nóis. Tamo junto. Valeu e fui!